Hoje tem, viu? Hoje tem! Oi, galeria! Levei minha moto pra mecânico Levei pra onde? Pro mecânico Tu levou pra onde? Mecânico! Mecânico? Ah, rapaz, e na oficina? É! Alimpou o cabulador Alimpou o que? O cabulador O cabulador? Não, vai ser o fundo! O cabulador, rapaz! Agora eu vou achar pra onde? Tu vai pra onde? Fazer trilha Fazer trilha Ei, uma não trilheira, hein? É difícil mais o cabulador Agora aqui, agora é... Leandro, é lama, Leandro! E o teu pacaceta aí, tá na cabeça já? Vou agora! Vamos embora! Isso aí, esse... O nome desse negócio tá na tua cabeça é o que, irmão? Pacaceta É lindo demais esse nome lindo da peste, irmão! Vamos ver se tá boa mesmo! Vamos fazer o teste! Tá boa, pô! Galera, o que você acha? Será que vai tá boa? Ô, Pedro, não mexe não, rapaz! Tu já mexeu! O negócio... Tu já mexeu na gasolina, já? Não liguei! Tava desligado, rapaz! Ah! Tu consegue tirar o pé dela ou melhor tirar? Vou tirar aqui, peraí! Vamos fazer o teste agora pra saber se vai dar certo ou não! A hora da verdade! Já tá na massa! A hora da verdade, hein? Olha aí! Pegou, rapaz! Pegou, rapaz! Pegou! Agora vai, vô! Agora vai! É um anão trilheiro, vô! É um anão trilheiro, vô! Vô! Tá roxo na peste, ô! Vô! ... Vô! 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 Vai dar segunda, rapaz! É! Vamos ver se ele é corajoso mesmo. Vamos ver se é monitria mesmo. Vamos lá, mano. Olha aí! Tem que andar roxo, tá feio! Devagar, rapaz! Ei! Cuidado, rapaz! Criança! Ei! Criança! Tem que andar devagar, criança, rapaz! Criança tem que andar devagar, rapaz! Criança tem que andar devagar, rapaz! Parou, velho? A lama vai começar agora. Criança tem que andar devagar, rapaz! Criança tem que andar devagar, rapaz! Parou? Isso é arroximado, pô! Ei! Gasolina! Ah, rapaz! Sabe o que foi? Você tá mexendo num negócio que não era pra ter mexido, a gasolina. Que ela tem que estar pra baixo, entendeu? Ela tem que estar pra baixo, entendeu? Aí você foi e desligou. É! Aí toda vez tu faz isso! Tá vendo aí? Foi tu que desligou, rapaz! Foi eu! Tá gravando aqui que foi tu, rapaz! O problema foi esse! É de me andar comigo! Como é que tu ia andar sem a gasolina circular? Agora vai ser bom aqui pra tu... Pra botar pra pegar, né? Ponto, deixa eu ajudar, hein, Caldinho? Coxa a moto aí, pá! Coxa a moto no cantinho aí, pá! Não acelera não, pelo amor de Deus! E se aquele dia que tu caiu, foi por causa disso! Vem toda acelerada sem... Sem estar em cima dela! Filho em meu! 10 cidades de gente tá mexendo em moto, rapaz! Vem toda desligar o negócio da moto! Vem toda a moto! Vamos ver! Não vai pega! Já fica assim, ó! Tu liga, agora não acelera não! Tenta ligar sem acelerar! Vai, pega! Vai, vai! Vai, vai! Pega na rua! Mandou um negócio aqui! Vai! 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 Agora vai, pô! Agora vai! O negócio é gasolina, pô! O caba quer... Ponto, agora foi a outra moto! A gente pega! Vou pegar ele na carreira ali! A outra moto foi sem pegar também! Dentro do cavalo, pediu! Tchau! 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 você mata ela? ei quer ver ela é uma boa lá na frente vixe vixe Maria acho que eu vou parar aqui galera para fumar a lama ali porque para ir andando assim eu ficava morrendo ai meu Deus eita cansei a outra moto ficou no prego agora vou segurar para ele ai meu Deus cansei a moto do teu sobrinho deu problema lá na frente está caixado Leandro? não pode não capecha também desgrama ei sabe o que eu vou fazer? tu consegue ligar ela sozinha? isso eu vou lá para baixo para mostrar a lama lá de pé mesmo estou quase morrendo aqui mas eu vou lá para baixo e vou filmar porque aqui não tem lama não entendeu? eu vou lá para baixo para filmar passando a lama beleza? vou ajudar tu ai pera ai galera lavei ele lá repassando essa lama agora vamos ver se ele consegue passar né? vou tentar pegar algum ângulo bom para vocês aqui disse ele que é bom de trilha que é arrochado vamos ver agora a hora da verdade viu? bote para descer rapaz tem que ir ligeiro viu? se for devagar se for devagar dá águia tem que ir ligeiro senão o pneu fica arrocha vai arrocha bicho é bom viu? o homem é bom na trilha tem que passar a lama pô você está passando na... vai cair aqui é é tem que passar a lama vai cair vai cair vai cair vai cair deixa a lama boa passa por aqui para a lama pô vai cair mostra que tu é piloto rapaz mostra que tu é piloto olha uma boa ali para tu passar passa por aqui cara que tu é arrochado vai cair vai cair vai cair vamos é bom é bom Isso aí, Kibbutóxico Kibbutóxico é puxa, Kibbutóxico Tá aparecendo Kibbutóxico Eu dei um Não passa pra cima, não, eu dei Peraí, porra, porra Peraí, rapaz Eu vou cair, porra Que? Que? Estaciona aí, rapaz Para, não, canta aí pra gente conversar Consegue parar, não? Vou parar aí, que é pra barra Eu caio Cai não, porra Aqui, ó Do lado, aqui, ó Eita, eita, eita Era pro outro lado, rapaz Falei que eu caia Era pro outro lado Ei, eu vou dizer pra você Deixa eu falar um negócio aqui Você tá de parabéns Abaixa minha mão Tá de parabéns Andou até agora e não caiu Só caiu aqui porque foi pro estacionamento, né? Por que você é baixinho? Por que você é baixinho? Né? Mas que é... Eu quero dizer Você não é baixinho, não? Eu sou pequeno Ah, pequeno Não é baixinho, não, pô Foi mal aí E agora? Ei, filho Mas eu só caiu porque tu é baixinho, meu Se não for... Ei, não joga nada em mim, não Manda agora deixar o like no vídeo aí Galera, deixa o like Ué, agora vale o like Sabe por quê? Eu tô morrendo de cansado aqui Correndo Corri Acho que corri os três Quem é besta? Quem é besta? É, eu mesmo É, besta é eu mesmo E tu não caiu, velho Tá de parabéns Ó, galera Vocês acharam que pilho é... Vocês acharam que pilho é um bom trilheiro ou não? Diga aí, gabarinho Diga aí O homem é bom, viu? É bom Não caiu aqui, né? O que que botou os que é bom? O homem... O que que botou os que é bom, rapaz? Eita O que que botou... Tu ia lascar eu agora? Só caiu por causa disso? Ei Se inscreva no canal, né, filho? Se inscreva no canal Que valeu, viu? Que tá aqui, viu? O vídeo valeu Bota uma chata aqui, putz, vai Você sabe o mesmo? O buraco, porra Tu não passava no buraco, não Passasse logo no buraco Atorou Tu passou logo no buraco, cara Tchau, tchau Tchau, tchau